A CIDADE NO BRASIL A Graça, a Benção, de poder entrar em contato com o que hoje se começa a propalar aqui no Ocidente de maneira mais clara e evidente, que é o cenário da meditação, que é o cenário das experiências introspectivas, das experiências de autoconhecimento, que estão disponíveis para absolutamente todos e para todas as culturas. Para aqueles que não me conhecem, por favor, este é meu português. Então, não abriguem nenhum tipo de esperança de que ele vai melhorar nas próximas horas, porque ele não vai melhorar. Cheguei a este português depois de 43 anos no Brasil. Consequentemente, talvez nos próximos 43 tenhamos algum tipo de evolução. Não quero, de maneira necessária, estar reiterando aquilo que vocês já ouviram e aquilo que vocês puderam apreciar na inspiração de pessoas tão extraordinárias quanto as que vieram a falar neste grupo. Então, me vou centrar, penso, posso ser mais útil se me centro primeiro em uma abordagem de como estas técnicas, de como estes conhecimentos se foram desenvolvendo, se foram cumulativamente aprimorando e refinando. E por que chegam ao ocidente por volta da década de 60 e de maneira muito mais evidente quando começa o movimento de Mind and Life, que é um movimento de cientistas, começando por Francisco Varela, que vai ser o grande detonador de esta busca, em que as neurociências terminam sendo a porta, não é certo, de entrada da legitimação da meditação em um cenário que até então estava fechado para este tipo de experiências. Mas antes, não é certo, de entrar nisso, é importante sempre saber de onde ou a partir do que alguém fala. Qual é o cenário, qual é o território a partir do qual eu falo. Logicamente, não é certo, minha fala não é uma fala universal, necessariamente é uma fala que tem uma biografia por trás, que tem uma história por trás, que tem uma raiz por trás. Quais foram as grandes referências que precipitaram em mim na busca desta natureza? Sem sombra de dúvida, uma dessas referências foi o padre Ismael Quiles, um sacerdote jesuita, que abriu na universidade chamada El Salvador, mas que fica em Buenos Aires. Nesta universidade abriu o departamento de estudos orientais. Foi a primeira universidade latino-americana, estou falando, não é certo, na década de 60. Eu estou neste momento com 64 anos, eu nasci em 1950, e frequentava, não é certo, a universidade apenas, não é certo, como ouvinte, quando era adolescente. Por quê? Porque havia palestrantes que vinham do exterior e me interessavam, não é certo, essas questões. E de tempos em tempos ia falar com o padre Ismael Quiles, que tinha uma paciência infinita com referência às minhas perguntas. E um dia, no efeito, vou para a sala dele e a porta estava entreaberta. Eu bati como ninguém respondeu, voltei a bater um pouco mais forte e a porta se entreabriu mais. E que é isso que vejo o padre Ismael Quiles, que naquela época os padres usavam batina longa, não usavam, não é certo, vestes civis, usavam batina, não é certo, longa. Vejo o padre Quiles, com sua batina preta e colarinho branco, sentado em postura de padmásana. E isso, no final da década de 60, eu diria até 16, 17 anos, no final da década de 60, era absolutamente improvável de ver, não é certo, um padre meditando, um padre, não é certo, em prática iógica, em perfeita prática iógica meditando. Sem sombra de dúvidas, uma imagem que provocou em mim um impacto de como podia acontecer esse diálogo silencioso de uma crença vocacionada das tradições ocidentais à cristandade em uma postura que, no meu imaginário, era uma exclusividade das tradições orientais. Um pouco mais tarde, tendo a alegria e o privilégio de ser aluna de Jorge Luiz Borges, eu estudei crítica literária e Borges costumava falar muito de filosofia e em uma dessas aulas, aliás, não foi uma aula, foi uma palestra, uma palestra pública, ele estava falando a respeito dos paradoxos de Senón de Eleia. E nesses paradoxos, Senón de Eleia, que além de ser um filósofo e um extraordinário matemático, aliás, todos os filósofos presocráticos também eram matemáticos, começa a dizer que se nós pudéssemos dar um metro de vantagem a uma tartaruga e convidásemos a Aquiles, que era o grande vencedor das corridas naquela época, pudéssemos convidar a Aquiles a que fizesse essa corrida com a tartaruga, se essa tartaruga tivesse um metro de vantagem, a tartaruga ganharia a corrida. O que é isso? E aí ele começa, não é certo, a explicar. Por quê? Porque enquanto Aquiles fizesse esse metro, a tartaruga já teria feito 10 centímetros. Enquanto Aquiles fizesse esses 10 centímetros, a tartaruga já teria feito mais 5 ou 3 centímetros. Enquanto Aquiles, e aí vai infinito. E ele contava isso de maneira tão vívida, de maneira tão clara, de maneira tão expressiva, que eu cheguei a ver, aliás, todo jovem tem a capacidade no imaginário de ver a cena, eu cheguei a ver a cena de Aquiles com a tartaruga. Mas depois me veio um grande susto. Vocês sabem que Jorge Luiz Borges era cego. Como um nome que era cego, podia estar provocando o fato de eu ver? Como alguém que não enxerga desencadeia em alguém a capacidade de enxergar? E sem sombra de dúvida, são as grandes marcas que eu agradeço, não é certo, a vida poder estar carregando e que me precipitaram em estudos dessa natureza. Pude ir para o Oriente muito jovem, estudei na Vedanta Society, as Upanishads. Quando digo estudei, estou falando, estudei em uma época que para ter acesso à explicação das Upanishads, a gente tinha que decorar as Upanishads. As Upanishads são pequenos textinhos, pequenos textos, pequenas ideias, sobretudo ideias sementes, extraídas dos Vedas. Literalmente, a Upanishad a gente traduz como aquilo que se ouviu aos pés de alguém que tem uma experiência espiritual. Então, essas Upanishads terminaram sendo compiladas, terminaram sendo, não é certo, obviamente transmitidas de geração para geração de praticantes. e quando se quer aprendê-las, o sentido, o significado, a chave, por assim dizer, de abertura da compreensão do que elas guardam, a gente tem que decorá-las. Obviamente, no esito, não sabia sânscrito e não tinha condição, no esito, nenhuma de ter acesso, então foi tudo pela capacidade auditiva que a gente decorava a Upanishad e quando sabia de cor, a gente recebia a explicação de que se tratava. Então, obviamente, tudo isso vai provocando guerra, assim, no esito, guerra não, guerra não, uma disciplina interior na auto-educação que termina culminando no ano 86, quando já, não mais dentro do cenário das tradições Vedantas, mas já dentro do cenário das tradições do budismo vajrayânico, consigo ir a Dharamshala, e naquela época, Dharamshala não era um espaço tão visitado por estrangeiros, pelo fato de sua santidade, o Dalai Lama ainda ser uma figura desconhecida ou não mundialmente conhecida, vai passar a ser conhecida no ano 89, quando ganha o Prêmio Nobel da Paz, e a partir de aí, se consiga chegar, ter acesso a todo um cabedal de conhecimentos que estiveram durante muito tempo resguardados, éramos quatro estrangeiros em Dharamshala no ano 86, um australiano médico que estava estudando medicina, um seto tibetano, em tibetano, uma coisa extraordinária, uma francesa, uma canadense e eu. Eu passei nove meses lá estudando, dois autores fundamentais, para Nikes, Nagarjuna e Kamalashila, já conhecia por estudo intelectual, por estudo, não é certo? Feito livros, mas eles estão, obviamente, enraizados na prática meditativa, e foi ali que tive, não é certo? Meus passos orientados dentro da prática. Acho que é muito importante saber a partir de que cenário alguém fala. Todos nós, insisto, falamos sempre a partir de cenários que estão contextualizados no tempo e no espaço, a não ser que atinjamos uma consciência tão extraordinariamente amplificada e expandida, em que possamos falar de qualquer espaço e de qualquer tempo. Como não me encontro nessa situação, eu sou uma praticante e não sou outra coisa, a não ser uma praticante, não tenho nenhum tipo de ordenação, nem do cenário, não é certo? O delantino, nem do cenário budista. Minha vida de leiga é uma opção, não é certo? Uma escolha, então, sou uma praticante. É a partir daí que vou costurar algumas ideias a respeito de por que a meditação hoje se está tornando um foco de interesse dentro do Ocidente. Quando sabemos que durante décadas e séculos as práticas meditativas, o cenário de uma espiritualidade voltada a uma introspeção e a uma busca de compreensão de si mesmo, foram dentro do Ocidente tomadas como caminhos de alienação ou ainda, não é certo, distorções cognitivas. Obviamente, o Ocidente, não é certo, se esqueceu que todo o sistema dialéctico proposto, não é certo, por Sócrates e os seguidores, os grandes seguidores, não é certo, de Sócrates, não são outra coisa do que praticantes de uma linha centrada na cognizão, centrada, não é certo, na necessidade de esclarecer ideias, conceitos e desvenciliar-se dos padrões culturais que terminam promovendo, não é certo, a adesão de normas, costumes e crenças que nem sempre passamos pelo cribo da autoreflexão, nem sempre as submetemos a uma profunda, não é certo, observação, para ver sua validade, para ver sua legitimidade, para ver, em última instância, se existe uma conexão profunda, não é certo, conosco. Penso, em grande parte, não é certo, que isto se deve, não é certo, ao fato, desde já, provocado pela facilidade de comunicações que vamos ter a partir da segunda metade do século XX, mas também provocado, nesse mesmo período, pela tomada de consciência que vai ter o Occidente a respeito de sua capacidade de promover destruição e promover sofrimento infinito. Estou refirindo, não é certo, ao fato de que se vieram no Occidente no início, na primeira parte, não é certo, dos séculos XX, no primeiro, não é certo, nos primeiros 50 anos do século XX, duas guerras mundiais. Europa passou duas guerras mundiais. E as duas guerras mundiais, por favor, não aconteceram nem entre culturas diferentes, nem entre crenças diferentes. As duas guerras mundiais aconteciam em uma Europa culta, em uma Europa civilizada, em uma Europa monoteísta, quer dizer, que as tradições, não interessa se vai ser judaico-cristã, as tradições se fundamentam sobre a afirmação de um único e mesmo Deus, no seio do desenvolvimento científico, concretamente nos laboratórios da Áustria, é que começam a gestar-se as ideias da eugenia, ou seja, da pureza, da raza, da possibilidade de desenvolver algum tipo de limpeza, limpeza étnica, e é, quando finaliza a Segunda Guerra Mundial e a alta intelectualidade europeia se depara com os destroços que não são apenas físicos, são os destroços humanos, são os destroços dos princípios, dos valores, da dignidade levada a uma condição absolutamente inimaginada, que esses mesmos pensadores, filósofos e intelectuais dizem em algum lugar nos perdemos, em algum espaço, em algum momento do caminho da cultura ocidental, simplesmente nos perdemos. e aí vai começar essa volta, por assim dizer, para o Oriente, esse retorno para o Oriente. Quando digo retorno, me estou refirindo que os filósofos griegos, lá na época de Alexandre, já iam para o Oriente, já dialogavam com os filósofos, nos filósofos orientais. E nessa leva, e nessa busca de significado e, obviamente, de compreensão do humano, começam a gestar-se experiências extraordinárias. Extraordinárias no sentido de experiência de intercâmbio intermonástico, de monges de diferentes mosteiros, de diferentes tradições religiosas e espirituais, irem a praticar, irem a fazer suas intervenções internas, suas buscas no sentido internas, em espaços absolutamente improváveis. Eu estava contando, faz pouco tempo, no sentido, para a Daniela, no carro, Thomas Merton, de quem estamos celebrando, neste ano, o centenário de seu nascimento, foi um dos primeiros, foi um dos pioneiros, monges trapistas, cristãos, consequentemente, que se vão para os mosteiros de Oriente, inicialmente mosteiros budistas, para fazer intercâmbio a respeito da experiência espiritual. não já da dogmática dos livros e dos textos, mas como se vive a espiritualidade, como se experimenta esse acesso àquele espaço interno que temos absolutamente todos nós, e que apenas podemos acessar quando criamos condições favoráveis para isso. E as condições favoráveis dentro das líneas monásticas sempre foram o silêncio e a solidão. Thomas Merton vai dar as sementes iniciais para o que mais tarde vamos conhecer como o Conselho Vaticano II, que é a primeira afirmação da legitimidade, dignidade e absoluta integridade de todas as religiões e de todas as tradições espirituais. Não há mais aquele corte ou aquela subordinação que se fazia sobre algumas outras tradições que simplesmente não cumpliam o repertorio dos monoteísmos. Então, isto é muito significativo, porque grande parte do que hoje temos acesso a esses cânticos que vocês acabam, não é certo, de ouvir, estavam totalmente interditados duas, três gerações atrás. a gente não tinha acesso não apenas por não conhecer, mas porque havia interiormente em cada um de nós introjetada quase, não é certo, que uma inviabilização de sentir-se chamado ou sentir-se convocado por uma tradição, por uma experiência religiosa que não fosse aparentalmente herdada. Como se as convicções religiosas se herdassem da mesma maneira que se herdam os genes, ou que se herdam o biotipo que se tem. essa ligação biológica que se fazia com as crenças, sem sombra de dúvida, no certo, terminou sendo um grande empecilho e além de ser um empecilho, terminou provocando grandíssima parte dos preconceitos que em alguns lugares se arrastam até hoje. Por favor, se arrastam até hoje. E a gente tem que trabalhar com eles no sentido de poder colocar luz para quê? Para evitar sofrimento, não há outra razão, simplesmente para evitar sofrimento. Esta chegada de Ocidente para o Oriente, esta aproximação por ambos lados, vai dar como cenário, além do diálogo interreligioso e do diálogo intermonástico, a possibilidade da experimentação de prácticas e de técnicas que sempre estiveram disponíveis no Oriente para todas as pessoas, independente, independente, de estar em claustros ou não. Grande parte do repertório espiritual que se desenvolveu no Ocidente, se desenvolveu apenas em mosteiros e não estiveram fora dos mosteiros. Recém agora começam a ver saídas fora dos mosteiros. Estas técnicas no Oriente não seguem essa linha ou esse curso. Não é pelo fato de eu aderir a uma vida monástica que vou ter acesso a uma vida espiritual e o fato de dedicar-me a uma vida secular me inviabiliza isso. Um dos exemplos mais extraordinários que temos é a capacidade de propagação que teve, por exemplo, a escola yoga. A gente fala no sentido de yoga e às vezes circunscreta, limita a questão no sentido de yoga apenas as asanas e os pranayamas, apenas as posturas e a as técnicas de respiração. Yoga não. Yoga é uma filosofia de vida, é um modo de ser e estar neste mundo. É uma compreensão de que eu sou depositário das contribuições de milhões de factores. Começando pelos factores concretos da materialidade, continuando, no sentido, pelos factores da cultura que me permite neste momento articular isto que estou falando. isto que estou falando não é fruto apenas de mim. Eu li, me atrevo a dizer, miles de livros a esta altura de minha vida. Ouvi miles de palestrantes, tive a possibilidade, não é certo, de refletir com centenas de grupos de textos. Onde vou colocar o limite de aquilo que é meu do que aquilo que eu recebi como contribuição de milhares de variáveis. eu costumo dizer e eu digo com todo o coração sem sombra de dúvida que eu seria muito mais pobre se eu não houvesse ouvido Mozart. Eu seria muito mais pobre se não houvesse lido Fernando Pessoa, apesar de terlo conhecido apenas quando cheguei ao Brasil. Seria muito mais pobre se não houvesse, sei lá, lido ou assistido a alguma peça de Beckett. Cada um de nós é depositário das contribuições de milhões e milhões de pessoas. Nós conhecemos pessoalmente, mas para que chegue um livro a nossas mãos, às vezes, não tendo, não é certo, o autor da mesma raiz nacional, teve que passar por um tradutor e teve que passar por um revisor e teve que passar ainda por um outro revisor e aqui no exceto nossa amiga Mirna nos pode falar muito bem porque conhece muito bem o que é a produção de um livro e precisar e até que isso chegue até nossas mãos. Não preciso falar de que o livro físico não é outra coisa do que aquilo que foi uma árvore antes de ser abatida e tornada em celulose e que essa árvore ocupou um espaço na terra e que essa terra ofreciou seus nutrientes e ofereceu seus nutrientes porque recebeu água e não apenas água mas também o influxo do sol e não apenas o sol mas também o frescor que pôde otorgar a lua nas noites e quando a gente pega qualquer coisa absolutamente qualquer coisa a blusa que vocês estão usando a cadeira na qual estão sentados tudo tem uma história e uma profundidade um encadeamento de causas e de condições que permitem que cheguem a nós a escola yoga como expressão expressão de uma filosofia do ser e estar no mundo trabalha sobre esses conceitos de aí que tenhamos como primeiro princípio da observância aquilo que chamamos a disciplina no exceto original e tácita dentro do yoga primeiro primeiro compromisso essa rimsa não violência criar uma condição de amigabilidade em estar amigável no mundo simplesmente porque minha presença amigável facilita e viabiliza que essa corrente de causas e de condições benéficas possam proliferar e esta escola teve tamanha capilaridade em toda a Ásia que terminou praticamente influenciando todas as tradições espirituais que se geraram não só no subcontinente indiano mas também na China a escola yoga sem dúvida alguma terminou influenciando o taoísmo o moísmo não temos certeza se chegou até o confucionismo mas sem dúvida o taoísmo influenciou como vai influenciar toda a experiência soroastriana que se vai dar na Pérsia essa vida aliada a uma espiritualidade consciente e uma espiritualidade renovada pela compreensão de que estamos em um cenário de vida em que todo se interpenetra ou todo no exército se torna interdependiente e provoca contribuições mútuas e tal vez a base mais substantiva que vamos encontrar em todas as tradições espirituais há uma obra que eu acho extraordinária pelo fato de haver aberto no ocidente esse espaço de compreensão que vai ser justamente as variedades da experiência religiosa de William James William James foi um psicólogo ocidental das primeiras décadas do século XX que vai centrar-se não mais nas questões patológicas do comportamento no sentido do sentimento humano mas vai centrar-se no potencial do humano de aí que ele radica sua reflexão sobre a variedade da experiência religiosa e aponta nessa variedade da experiência religiosa a compreensão e a conexão que se abre internamente para com aquilo que chamamos o vivo aquilo que podemos chamar o macro projeto da vida nos pertencemos nos estamos e se estamos conscientes podemos contribuir no macro projeto da vida porque porque o humano não está acabado não está pronto como está um insecto como está um cetáceo como está mesmo um mamífero um mamífero inferior nos chamamos inferior no sentido de que não tem não não adquiriu a condição da autonomia nós humanos nos estamos fazendo costumo dizer sempre um crocodilo de 500 mil anos atrás não tinha um comportamento muito diferente daquele crocodilo que podemos encontrar no exemplo em um pântano aqui no século 21 uma andorinha de 100 mil anos atrás não tinha um comportamento muito diferente seja na sua condição de sobrevivência seja na sua condição de criar ou cuidar não é certo das crias de uma andorinha que temos hoje nós humanos que estávamos fazendo não falemos 500 mil anos atrás porque o homo sapiens nem sequer estava por aqui mas que estávamos fazendo 500 anos atrás vocês acreditam que 500 anos atrás poderíamos ter esta reunião desde já não é certo posso dizer para as mulheres que não jamais não é certo poderiam estar presentes neste horário fora de casa e desde já não poderíamos estar tratando destes temas 500 anos atrás ainda éramos escravocratas ainda acreditamos que podíamos comercializar pessoas e ainda lucrar pela venda delas 500 anos atrás ainda não é certo as mulheres sequer tinham a ideia de votar sabe quando as mulheres conseguiu entrar na faculdade de filosofia aqui no Brasil 1948 sabe quando os indios tiveram autorização legal de votar na Constituição de 1988 sabe quando foi abolida a lei em Alabama faz pouco tempo estivemos falando de Selma verdade dois dias atrás no estado de Alabama os negros podiam entrar na universidade únicamente a partir de 1968 eu estava viva antes de 1968 os negros não podiam entrar na universidade qual a razão ser negros consigo explicarme nós estamos fazendo o humano o humano não está pronto nós estamos criando as condições nos estamos viabilizando a partir dos estados de consciência a partir de ampliarmos a percepção de realidade nós estamos construindo o humano estamos participando no processo de construção do humano nós temos experimentado em termos colectivos desde teocracia lá no Egito monarquias hereditárias monarquias seculares tiranías anarquias dictaduras timocracias plutocracias estamos experimentando faz pouco tempo algo chamado democracia experiência que se se originou lá no Egito em Atenas por muito pouco tempo mas que obviamente não tinha os contornos da democracia contemporânea hoje começamos a perceber que a democracia representativa não está atendendo nem nossos anseios nem nossas necessidades começamos a falar de democracia participativa nós estamos desenhando o perfil do humano a partir de onde? a partir do que? obviamente não a partir do cenário externo que temos porque no cenário externo simplesmente o único que verificamos é o enraizamento de modelos de ser e estar que já se construíram no passado é a partir da consciência a partir de uma interioridade a partir de uma intuição a partir de um espaço de profunda conexão com aquilo que chamamos projeto macrovida que vão surgindo estas variáveis que nos permitem oferecer o voto irrestrito a nossos ancestrais ancestrais que estavam aqui antes da colonização o ingresso das mulheres no cenário político o ingresso dos negros irrestritamente em qualquer espaço e a partir de espaços de compreensão interna ampliada que se vão desenhando modos e maneiras mais saudáveis mais inclusivas mais compassivas e sem sombra de dúvida mais verdadeiras porque o que interdita não é a realidade o que interdita justamente é a ignorância a ignorância que nos permite qualificar um povo como superior a outro ou um gênero como superior a outro e quando a gente começa a defrontar-se de maneira corajosa com essa ignorância para saber onde estão suas raízes e onde está sua legitimidade simplesmente percebimos que tudo isso foi o que se chama uma construção mental e aqui e aqui chegamos justamente ao âmago da meditação a meditação tem por propósito fundamental transformar as condições de percepção que a mente tem como se construiu como se construiu nossa mente a partir do que se diseñou a partir do que hoje poderíamos até dizer qual é a escultura o resultado escultórico que tem minha mente desde já a cultura na qual eu nasci sem sombra de dúvida os valores familiares que eu absorvi e os espaços onde eu me movi escolhi moverme e fui vagarosamente incorporando e aceitando como válidos ou como desejáveis para mim esse é o cenário de nossa mente aquilo que os textos clássicos e óbricos nos vão chamar de vritis impronta pegada as coisas tudo quanto fazemos vemos percibimos sentimos experimentamos deixa pegadas deixa marcas esculpe uma percepção de realidade mas a gente tem acesso a uma cultura ao máximo se pudemos ter dentro de nossa formação famílias de culturas diferentes talvez possamos transitar por duas mas não muito mais do que isso família tivemos uma talvez uma família um pouquinho mais ampliada podem ser duas é muito pouco é muito pouco para dizer que essa escultura que essa escultura acesa a realidade essa escultura acesa a realidade que esteve disponível para esse mas a consciência mas a consciência que é algo maior do que a mente tem espaços disponíveis para outros para outros repertórios para repertórios que não fizeram parte de minha formação cultural de minha formação familiar de minha absorção no meio no qual eu transitei e é aí o segundo momento do qual nos falam as práticas meditativas que se encontra o recurso para as transformações externas quando eu consigo me sustrair das influências que me construíram e me esculpiram consigo enxergar consigo ver e a partir desse enxergar e ver começo a avaliar a propriedade a legitimidade o sentido o significado disso costumo brincar mas não foi uma brincadeira ao menos não foi uma brincadeira para mim durante grande parte de minha infância quando ia saía para a escola a gente ia para a escola sozinho naquela época ninguém tinha muito medo de ser raptado de ser sequestrado a gente ia para a escola sozinho estou falando na faixa dos oito dez anos quando saía de casa ouvia um mantra obviamente não o mantra que pudimos ouvir hoje o mantra que ouvia era cuidado com os ciganos todos os dias antes de sair cuidado com os ciganos não vai aceitar não vai aceitar não é certo uma bala chocolate cuidado com os ciganos fui crescendo não é certo e uma vez eu perguntei mas por que cuidado com os ciganos e aí me falaram porque comem criancinhas passaram um par de anos e eu consegui fazer uma outra pergunta vocês alguma vez viram um cigano comendo criancinhas aí acabou o mantra consigo explicar é a partir do momento em que se conseguem colocar variáveis em algo que era uma verdade durante muito tempo e colocar em suspenso a possibilidade de não ser uma verdade que a gente muda que a gente transforma esse é todo o propósito das práticas meditativas não tem outro propósito a meditação não é um fim em si mesmo a meditação é um meio que me permite chegar a esse fim a esse propósito que é ampliar a percepção da realidade da realidade do que sou eu da realidade do que é meu meio da realidade do que é este mundo absurdamente absurdamente inatingível pelas vias da razão também costumo eu brincar e perguntar a respeito de ninguém sente nenhum enjôo nos estamos movendo neste mesmo momento a 360 mil quilômetros por hora este planetinha está girando em torno do sol a 360 mil quilômetros por hora este planetinha está girando sobre seu eixo a 3 mil e 200 quilômetros por hora e quando a gente se depara com essas magnitudes obviamente sempre vem o questionamento qual é o sentido de tudo isso? qual é o sentido? que estamos fazendo aqui? estamos inmersos en un misterio macro e estamos inmersos dentro de um misterio micro eu não sei de onde vem meus pensamentos vocês sabem? as vezes não sabemos por que amamos alguém e por que detestamos outros quando teríamos todas as razões lógicas para detestar o primeiro e amar o segundo e a gente não sabe por que essa conexão com um misterio que me chama e me conclama de algum modo a desvendar cria um espaço mínimo de governabilidade sobre mim mesmo é isso o propósito das práticas meditativas não interessa se venham de uma tradição ou de outra tradição em isso são absolutamente unânimes ampliar ampliar e em essa ampliação não só me modifico eu mas em essa ampliação crio variáveis capazes de modificar o meio cada um de nós é demandante e ofertante de vida se a oferta que damos a este macro projeto de vida é uma oferta significativa e constructiva minimamente confiável minimamente amigável e portanto saudável todos os outros organismos vivos que estão envolta absorben essa continuidade e nessa absorção que podemos fazer mútua de ofertar significado as coisas que fazemos em nosso cotidiano eis que aquele desenho do humano vai ser de alguma maneira completado para chegar aonde não sabemos como podemos saber sem sombra de dúvida que todo romano da época do império estaria pensando que se gerariam cada vez mais júries consultores e cada vez haveria mais exércitos armados e obviamente o homem medieval pensaria que haveria cada vez mais catedrais e obviamente na renascença se pensaria que cada vez haveria mais artistas nós não sabemos aonde está designado o projeto do humano nós não sabemos mas sim sabemos que somos construtores de realidades sim sabemos que podemos participar podemos contribuir para que isto que se chama comunidade humana comunidade humana possa viver mínimamente atrelada e mínimamente conectada com o significado deste grande mistério na década de 60 nós tivemos um influxo a essa busca que o ocidente faz mas em oriente do surgimento das neurociências na década de 60 começam as primeiras medições já não em termos não é certo apenas intelectuais mas em termos científicos das ondas alfa e beta do cérebro em praticantes começou a medição com praticantes budistas japoneses obviamente começam a ser revelados factores extremamente não é certo interessantes em que parece que um cérebro de um praticante funciona de maneira diferente de um cérebro não praticante acontecem modificações cerebrais hoje nós chamamos a isso neuroplasticidade que até o momento em que não tínhamos possibilidade de registro de que estava acontecendo dentro desta carcaça atrás nós não tínhamos acesso hoje temos um acesso mais refinado ainda são as neuroimagens hoje podemos saber em tempo real que parte do cérebro nosso está sendo activado através de que práctica nossa está sendo implementada porque as prácticas conforme no certo foco que elas teñan se são se são de carácter devocional ou são de carácter reflexiva ou ainda são de carácter no certo de vacuidade de silêncio de no conteúdo acionam diferentes partes do nosso cérebro o que parecia improvável desprezo de maneira nenhuma a importância que a ciência tem de maneira nenhuma desprezo o valor extraordinário que tem mas não vai ser a conferência científica que me vai encorajar ou desencorajar uma práctica meditativa simplesmente porque a experiência está em mim eu posso experimentar o efeito que ela tem em mim independentemente de ter um registro fora mas o tipo de vida que temos construído o modus operandi que temos sobretudo nas regiões urbanas nos vão dando desenhos de patologias que não estavam presentes décadas atrás não preciso dizer que grandíssima parte das populações que vivem em centros urbanos se sente estressada se sente com índice de ansiedade se sente com problemas no fluxo natural no centro do sono desde já déficit de atenção etc etc temos construído um repertório de de aspas patologias que não se conheciam décadas atrás como também se tem construído doenças que não existiam anos atrás grandíssima parte das doenças contemporâneas se devem sedentarismo uso abusivo do álcool uso de drogas e uma alimentação não saudável são os quatro grandes factores hoje que desencadeiam portadeira doenças que também não se conheciam na incidência que tem hoje décadas atrás obesidade precoce simplesmente era desconhecida não sei quantas pessoas adultas aqui são todos jovens mas eu não me lembro não me lembro na minha infância ter tido muitos coleguinhas que tivessem obesidade não fazia parte não fazia simplesmente parte obesidade infantil estas questões de por um lado sofrimento não é certo um mental emocional e por outro lado sofrimento físico penso que são o suficientemente reveladoras para indicar que talvez nosso modo de vida e repertório de valores não seja lá tão saudável acredito que não precisamos de grandes estudos para perceber que não é assim hoje o repertório das práticas meditativas ou contemplativas também estão sendo coadjuvantes dos processos de saúde estava contando também para Daniela na trajetória de vir para aqui hoje os postos de saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui em São Paulo oferecem nas suas diferentes regionais como medidas complementares ou também hoje se chamam medicinas integrativas práticas meditativas hoje a meditação está ingressando nas escolas as escolas os gestores pedagógicos estão buscando instrumentar-se a si mesmos com meios com ferramentas de algum modo com recursos internos para poder levar para frente uma aula em uma classe e por sua vez alguns gestores e professores mais avançados e mais corajosos implementam práticas obviamente adaptadas a cada uma das faixas etárias dentro de suas salas de classe a meditação não tem contraindicação a meditação também não tem data de validade e é nesse sentido que eu me sinto imensamente feliz de poder estar aqui neste grupo que naturalmente se reúne sem nenhum tipo de convocação ni doutrinária ni sectária para poderse mutuamente encorajar e incentivar ao cultivo de um espaço que está ali disponível em cada um de nós ninguém pode darnos esse espaço esse espaço está aí disponível para aqui simplesmente para ser frequentado para ser revisitado e para reduzir de lá novas paisagens que possamos implementar no coletivo que mãe não gostaria de ter uma sociedade mais saudável e edificante para seus filhos que pai não gostaria não é certo de ter também cenários promissores e criativos para seus filhos que cidadão não gostaria de poder transitar por seus espaços urbanos de maneira serena e tranquila sem ter que estar apertando a bolsa debaixo do braço ou sem ter que estar cuidando a ver quem se aproxima ou se deixa de aproximar é natural que queramos isso como é natural que todo ser vivo busque um ambiente favorável para sua autoexpressão e para seu desenvolvimento todo ser vivo não apenas nos humanos todo ser vivo busca maneiras e meios óptimos de se desenvolver e florescer de expressar aquilo que se é então o fato de vocês insisto voluntariamente sem a necessidade de uma convocação doutrinária ou sectária se oferecerem esse incentivo e esse encorajamento para a frecuentação desse espaço interno há realmente uma bênção uma grasa uma grasa que espero que se propague e espero que se alastre em construir outros espaços outros núcleos em outros bairros é assim que nas células saudáveis vamos imantando e de alguma maneira vamos encorajando e chamando o nosso melhor conclamando o nosso melhor mas acredito que já falamos muito talvez seja momento desierto de experimentar o nosso o